Oi minha gente linda! Tudo bem? Hoje é domingo, dia das mães, então eu tô aqui com a minha mãezinha, Sirlene, dá oizinho. Oi! E com o meu irmão, Wize Henrique. E hoje é dia das mães, a gente vai fazer uma brincadeira muito legal aqui. A gente vai ver quem conhece mais a mãe, Sirlene. Se é o Wize Henrique ou se sou eu. Ela preparou umas perguntas aqui, e aí a gente vai, ela vai perguntar e a gente vai responder nesse quadro aqui. Depois ela vai falar quem errou e quem acertou. Será que vocês não conhecem mesmo? Quantos anos eu tinha quando eu casei? Xuxu, eu sei. Dois, sei. Um, dois, três e... já. Ah, não! Erraram! Quantos anos? Eu casei com 22 e você nasceu quando eu tinha 23. Que bosta! Tá, tá, vamos lá. O meu filme predileto na minha infância. Não sei. Não pode falar pra ele, mãe. Tô chegando, porque você tá na cara dele. Não sei, hein? Tican... Ticanique? Meu Deus, eu já sei, era tudo cara que eu tinha. Eu não sei, ué. O pássaro. É... Minha comida predileta. Preferida. Eu sei. Dizendo tudo, eu tô no meu mão. Três e... Foi. Ai, mentira. Não, mãe, eu me sentia muito ruim. Não é churrasco. Não pode ser churrasco. Salada do agarrão, assim... Churrasco, né? Churrasco? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que... Como que não, meu amor? qual é o meu doce predileto muito fácil é muito fácil essa é só os dois têm que acertar meu meu Deus o que eu mais gosto de fazer e é de lazer mas que eu não posso fazer sempre posso ir fazendo isso mas é o que eu mais gosto de fazer com vocês tem que saber eu sei eu sei qual que é eu sei que eu gosto mais de fazer filha viajar viajar o ar de parapente o ar de parapente eu já pulei mano o negócio de fazer sim eu fiz já deu já pulei mais uma vez só e o de baixo mas o que eu gosto de fazer de baixo como é isso não mas a resposta é essa lógico que eu gosto de viajar na minha infância na minha adolescência eu era esportista e eu para que eu competi alguma coisa nos jogos abertos de santa catarina qual foi a modalidade não ganhei pode ir foi graças a deus tá qual é o meu signo é bem fácil ai se não souber essa é pra vocês acertarem meu pai tu não sabe essa é pra vocês acertarem né pelo amor de deus a minha mãe é a minha cor predileta não é fácil de pensar um pouco velho é que eu sou muito boa branco branco vermelho mãe colocou eu também gosto de vermelho aí ó mas a preferida é branco olha é branco e também é vermelho deixa ai não ai não vermelho mas também gosto de branco branco é branco é uma cor tão sem cor a branca é todas as coisas só para ele ganhar mais um negócio é só uma coisa em qual cidade eu nasci ai fácil fácil é que coxa branca curitiba vai matar o que me deixa furiosa não sabe nada que deixam e furiosa filho é que eu queria e mentira e eu não tinha do mais problemas na loja também os dois acertaram mas os dois fechou Mãe, pra quem que foi o ponto desse? Pra mim, né? Tô com menos. Pra mim? Não, vai pros dois, porque acertaram. Qual é o meu maior defeito? Não dá espaço. Eu sei, eu sei. Qual? Não vale. E o Lucas quer essa praia? Ele quer fazer o defeito da perra. Não, não, não. Tá vendo? A sogra daí é fogo, né? Gente, mas não é um defeito. Detalhista. Ai, realmente. Vou apagar o meu. Não é isso. Acertei. Acertei. Ele falou isso hoje. Ele falou sobre isso hoje. E qual que é? Eu não tenho defeitos. Qual que é? Ela não sabe. Tá, a mana acertou esse. E a minha maior qualidade, então? Ai, tá tudo bem sempre. A maior qualidade? Tem que pensar. Meu Deus, a minha mãe. Ah, eu sei. A maior qualidade dela é que ela é isso. Um, dois, três e foi. A mãe é bem família. Ela é fria. A mãe é muito família. A mãe é muito família. Mas o que eu queria falar? Era bem... Atenciosa? Não. Era família e verdadeira que eu ia botar. Verdadeira. A minha resposta era verdadeira. A gente errou. A mãe é verdadeira. Na lata. Na lata. A mãe a gente vai fazer o programa Na Lata com Sirlene. Na lata. Me dá na lata. Ready? Aquele amor platônico que eu nunca vou alcançar. Um crush. Um crush. Um crush famoso. Um crush. Eu sei. Quando ele aparece na TV eu já... Uhul! Vai. Fui. Uma bola calhação! aluminum. Uma bola calhação! Uma bola calhação! Uma bola calhação! Uma bola calhação! Eu de email moro! Eu de Diego Muro, né? Eu da novo! Uwhich casa? Mano. Meu Deus! Cada vez que ele aparece na televisão eu falo meu Deus o Moro. Verdade. Que cinco isso ali. Ela falou o o que é? É com a línera. ish crush, crush! Vai, mãe. Meu maior medo. com que o meu maior medo mas é que você está de qualquer forma se não for mas eu não vou falar que é perder o chico qual é a minha música do momento a música do momento eu não sei se eu vou escrever certo eu sei também e já qual foi a maior aventura que fizemos uma aventura e aventura 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 ou é só pra mim é uma aventura aventura mas ele não fez junto a pessoa que fizemos a mentira subimos a favela da rocinha é o meu deus é verdade que tá sendo ríos do nosso lado antes de ser pacificada subimos a favela da rocinha antes de ser pacificada meu eu sempre falo isso eu esqueci tá como hoje é o dia das mães então pra lembrar da minha mãe que a vovó arlete só é a frase que a vovó arlete sempre fala lembra da vovó e alguma palavra dela falando frase quem chegou que chegou ah então ganhei mas eu ganhei na gente não não eu ganhei eu ganhei tinha uma pergunta não fazia com nada ele não tem uma vantagem ele tudo do nada rápido de novo já pra encerrar a última então a última se eu fosse um animal que animal queria ser aí também se não pode errar apesar apesar que eu vou falar uma coisa são dois tipos de animais se tu falar um e tu falar o outro vou dar que tá ok dos dois tá então tá bom 13 e vira vai ai que ele botou uma cobra pode jogar um pássaro era um pássaro ou bem óbvia beijo velho a cobra assim quando tu botou ele cabra eu falei meu deus gente então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho mais a minha mãe se puderam ver que quem conhece mais ela aqui nessa casa sou eu não não é o miseric eu trabalho muito não basta muito tempo mais e é isso o feliz dia das mães feliz dia das mamães para todo mundo se inscrevam no canal de se inscrever se inscrevam no canal curtam vai ter vídeo indicado aqui no mei card não sei se aqui é aqui ó mas vai ter em algum lugar curtam comenta e compartilhe com os amigos e é isso aí tchau olha o desafio do luiz henrique é pegar a mãe no colo vai até 10 ou não não dá mais a mãe no colo vai ter